Eu quero apenas cantar meu canto Eu quero apenas ser teu amigo Mas eu não quero cantar sozinho Quero que venhas cantar comigo Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero que tu venhas comigo Marcar no chão as nossas pegadas Não quero que caminhas sozinho Pois ser amigo é andar de mãos dadas Vamos levar nosso canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero que tu venhas comigo Marcar no chão as nossas pegadas Não quero que caminhas sozinho Pois ser amigo é andar de mãos dadas Vamos levar nosso canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos Eu quero ter um milhão de amigos Eu quero ter um milhão de amigos